Bom dia galera, tudo bem com vocês? Bom galera, vamos dar inicio a mais uma jogatina de 7 day to die Eu estou aqui galera, no meu esconderijo Vamos dar uma olhadinha nesse baú Estou aqui no meu esconderijo galera Galera, eu falei que ia embora Eu estou aqui nessa cidade, eu falei que ia embora Mas não posso ir embora ainda galera Aí vocês vão falar, por que você não pode ir embora Marcão? Por que galera? Eu falei para vocês Eu falei que ia lutear aquele, sabe aqueles abrigos? Eu falei que ia lutear o abrigo e eu não luteei ainda Deixa eu comprar comida galera Nossa, só tem duas Deixa eu ver se eu deixei o dinheiro aqui Ué galera, cadê meu dinheiro? Deixa eu ver se está aqui meu dinheiro, não está Deixa eu ver se está aqui Ah galera, não deixei meu dinheiro aqui Então eu não vou comprar comida agora não Só vou pegar essas panelas Vamos lá galera Opa, lado errado Olha só galera A gente vai Olha, eu estou aqui no salão Eu não lembra aquele salão de show Eu estou aqui galera Ainda Naquela cidade Olha, eu tenho um cara grandão aqui A gente mata Esse meu bastãozinho está joia Esse meu bastãozinho está joia Não coloquei galera Não coloquei galera A cama aqui Não coloquei a cama aqui ainda Porque eu coloquei esse negócio E não Não entra zumbi Esse zumbi que está lá É o que fica nascendo Olha só galera Arrumei uma faca Vou deixar essa panela aqui Quando eu for para outra cidade galera Olha o meu dinheiro onde estava Quando eu for para outra cidade Eu vou Quando eu for para outra cidade Eu vou Eu vou levar a panela galera Vamos lá Vamos dar uma voltinha na cidade Eu vou Ah, pera aí galera É por ali Eu vou invadir aqueles Abrigo É por aqui galera Vamos Vamos juntar aqueles Abrigo lá Aquele Food Não sei do que E ele está Parece que ele está Por aqui galera Aqui ó Ele está aqui Poxa vida Odeio quando acontece isso Odeio quando acontece isso Odeio 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 É meio burro Então tem que limpar Tem que limpar Tem que limpar meu caminho Agora qual é o lado Eu não sei galera Vou Vou desse lado aqui Sensacionamento Ah é aqui galera Inclusive tem uma Um posto de gasolina Aqui galera Vou deixar minha moto Aqui mais ou menos Encostado Aqui Ó galera Está vendo esse Food Mart São abrigos E a gente vai Tem dois galera Tem um mais para lá Vamos invadir ele Para escurecer A gente passa a noite Nesse barzinho Aqui ó Esse é um barzinho Vamos lá galera Vamos fazer um Um supremo Rapidamente Vamos fazer um barzinho 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 Olha só galera, eu invadi no lugar certinho Deixa eu tomar um cafezinho galera Se tiver policial aqui galera, eu vou sair correndo Olha só galera, beleza Olha galera, eu estou vendo o bicho aqui Sai do bicho para levar uma paulada É uma mulher galera Ô seu estúpido, eu estou aqui Para de ser louca mulher Esse zumbi galera, as vezes é sem noção Nossa, eu estou achando bastante coisa Deixa eu ver se isso abre, não abre Vamos lá galera, vamos entrar aqui Espero que não tenha policial Tem um gordão ali, mas esse gordão eu tiro de letra Ô gordão, filho da puta Esse gordão pessoal, não me assenta Ainda bem que esse gordão eu não gosto A galera ainda bem que esse gordão não gosta O gordão não gosta de mais. Só faz esse barulho de explosão quando se mata. É bem galera, antigamente esse gordão explodia, a mulher sumiu, nem o corpo dela. Ah galera, aqui tem um cofre hein. Galera, uma vez eu entrei aqui galera, tinha logo um policial. E adivinha galera, eu matei ele e ele voltava, eu matava e ele voltava. Que tal galera, passar a lua sangrenta, a próxima lua sangrenta aqui. Eu tive uma ideia, que aqui tem um cofre galera. Aqui tem um cofre bem legal, dá pra gente passar a lua. Tchau. 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 Imagina galera, entrei aqui, achei um policial, eu falei, vou matar Vou matar porque eu quero lutear Só que pra matar galera, eu corria pra fora Aí matava ele lá fora, quando eu entrava O cara tava aqui de volta galera Eu matei uns 4 e aconteceu isso Já imaginou galera Eu matei uns 3 ou 4 e ele dava spawn de novo Aí é ruim né galera Bom, aqui só tem isso né galera, tem uma cestinha Aqui é só isso mesmo Aí toda vez que eu entrava aqui, o Gordo estava aqui Calma aí galera, vou pôr Será que é uma boa ideia galera? Eu pôr isso aqui Essa comida eu pego depois Vou tomar uma brisa dessa já já Ai galera, eu tô com calor Deixa eu tirar meu cavaquinho Ah não galera, a orda do zumbi Olha só, uma hora do zumbi Olha só, uma hora do zumbi Estou fazendo o policial Fude ir para a rua galera Nossa galera, isso vai me atrapalhar Nossa, quanto soldado zumbi Eu mato todos porque eu sou maluco galera Nossa, deu essa escala também de máscara Vamos pegar, sobrou mais 2 galera Galera, quanto soldado galera Vamos fazer o loot agora Galera, eles dão coisa boa Eles dão coisa cara galera Olha galera, me deu um ataque Opa galera Galera, outra cara galera Esse cara é bom demais Um sniper galera Um sniper galera Tá vendo galera Eles dão coisa boa Tem um zumbi aqui enche no saco galera Para mulher Tá quieta mulher Eu vou fazer galera Eu vou fazer galera O que eu quero pô galera O que eu quero pô galera O que eu quero pô galera Ah não galera O sniper é só o... Olha galera Que legalzinho galera Eles me deram 2 AK É muito legal É muito legal galera Eu vou ficar com essa K boa galera O ruim é que eles desmontaram meu esquema aqui Olha que boa ideia galera Opa, meu coração tá batendo Por que será? Ah galera, é cedo Ainda tem você Ainda tem você Olha galera Tinha sobrado um escondidinho por ai Ainda tem você Que bom ideia galera Deixa eu fazer mais um negócio desse Deixa eu fazer mais um negócio desse Eu vou pôr isso aqui galera Isso é bom que eles não entram Eu entro, eles não Eu entro, eles não Tá certo que eu me machuquei um pouquinho Tá certo... Ah ai vocês são maravilhoso Olha só galera, o homem da palmonha Quem quer palmonha Esse cara é bem legal galera É o tio da palmonha Vamos lá galera, vamos invadir o local Tem um local aqui galera, tem um cofre Olha só, mais gordo Para nós matar A manha tá viva galera Nossa, que manha dura de morrer Olha o tio da palmonha galera, quem quer palmonha Eu demoro gravar galera, vídeo para vocês Porém quando eu vou gravar, aparecem essas coisas O tio da palmonha, a mulher do queijo Galera, olha esse zumbi é feio galera, olha Tem mais um zumbi desse por aqui galera Espero que não tenha zumbi gordo Os policiais Galera, vou pôr essa batata aqui, eu não quero batata Ah, vou pôr uma cerveja dessa Ah, vou pôr uma cerveja dessa Acho que essa noite a gente vai passar aqui galera E vai ser nessa casa aqui ó Essa casa feia Opa, tem mais uma Tem mais um aqui do lado galera Ó galera, tá funcionando Deixa eu ver como estamos de comida Ah, de comida estamos bem Ah galera, essa mesa química tá funcionando Olha que legal Já chamou um estante de farmácia Com remédio galera Vou mostrar para vocês galera Aqui tem um cofre Oh galera, foi mal, apertei o botão errado Tem zumbi aqui que eu vi Nesse abrigo galera Tem muita arma Olha só galera Olha só o que eu falei para vocês Porém tem coisa dentro Que problema O que é que eu falei O que é que eu falei O que é que eu falei Sacanho Sacanho A gente tem um F square Deu nenhuma na orelha que eu fui até suba Ai 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 ai... Bom galera, essa noite eu vou passar aqui galera, porque já vai escurecer Eu vou passar essa noite aqui, eu vou passar dentro daquele cofre galera, ou não Venha cá seu estúpido Não galera, eu vou passar dentro do cofre não, eu vou passar aqui Vou passar nessa casa aqui galera É só fazer um zude E pôr nela Vamos galera Aqui eu tô Aqui eu tô seguro galera Só que eu não posso acender a luz galera, pra mim acender a luz eu tenho que fazer isso ó Pronto galera, agora eu posso acender a luz Deixa eu me fechar completamente Bom galera, o nosso vídeo vai ficando por aqui galera Porque olha só, escureceu Tá vendo? Deu dez horas galera, esse é o barulho das dez Eu vou ficando por aqui galera, no próximo vídeo a gente volta com coisas mais interessantes É interessante, porque escureceu e o zumbi começa a correr da voadora, da pontapéde, da soco Ele fica mais feroz galera O vídeo vai ficando por aqui, um abraço, curta meu vídeo aí galera E obrigado pra vocês que assistem meu vídeo, fui! Tchau 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 Tchau